As férias de julho estão chegando, é hora de aproveitar e viajar. E quem melhor que a CVC que cuida de sua viagem todinha para tornar suas férias perfeitas. E pode acreditar, mesmo com a Copa, os preços da CVC para viajar em julho estão muito baratos. A CVC tem centenas de ofertas de viagens nacionais e internacionais com descontos e condições imperdíveis. Com a qualidade e a segurança que só a CVC, a maior operadora de turismo do Brasil, oferece. Confira essas ofertas. Porto Seguro, 8 dias, por apenas 10 vezes, sem juros de R$ 89,00. Fortaleza, 8 dias, sabe por quanto? Apenas 10 vezes de R$ 127,00. Maceió, 8 dias, imagine só, por apenas 10 vezes de R$ 139,00. Aproveite os preços baixos da CVC para viajar em julho. Está mais barato que no ano passado. Passe hoje mesmo numa loja CVC ou fale com seu agente de viagens. CVC, tudo por uma boa viagem.